Olá, tchucas e tchucos, sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial e vamos compartilhar com vocês hoje babados, polêmica, notícia, mais de logo após a vinheta. A fofoca que iremos contar hoje é sobre o Cê Tá Louco, é isso mesmo. Os seguidores deles nos procuram, perguntando o que é que está acontecendo, por que eles estão agindo assim, agindo desta forma. Mas nós vamos explicar tudo para vocês agora, neste vídeo. Vamos contar o que está público, entendeu? Conteúdo público. Então vamos dar a opinião sobre o conteúdo público. Não vamos postar imagem, não vamos postar vídeo, por que a dona do Cê Tá Louco? Ela é doida para dar strike, né? Ela não gosta de que falem. Como muitos seguidores também estão vindo nos procurar e falar, olha, fui bloqueada, não consigo ver mais os stories, não consigo mais comentar no canal, por que fui silenciada. É isso mesmo, é isso que acontece quando você faz uma pergunta ou uma crítica, eles não aceitam. Só permite os elogios. A seguidora tirou o print dos stories da dona do Cê Tá Louco e mandou para a gente, como você pode ver aqui nesta print, aonde nesses stories tem uma seguidora elogiando. Mas a seguidora nos disse, os comentários, pedindo para ela explicar tudo, ela não posta nos stories, né? Foi o que a seguidora disse para nós, nos procurou para relatar sobre isso. E muitos seguidores da dona do Cê Tá Louco e tá vindo reclamar, dizendo, olha, eu vejo que os meus comentários não aparecem mais no canal dela, eu vejo que o meu comentário lá no Instagram dela aparece para mim, mas ninguém vê, porque eu coloco por outra conta e ninguém vê. Eu não estou fazendo críticas, eu simplesmente estou perguntando o que está acontecendo. Eu queria uma explicação como seguidora, queria uma explicação como eu acompanho eles. E ela não dá, ela é curta e grossa, como eu vou mostrar nessa print aqui. Aqui, que a seguidora pergunta no canal. Como vocês podem ver na print, a seguidora pergunta, por favor, pode ser clara em relação ao que aconteceu com o barco? Não entendi. E garanto que tem mais gente aqui que não entendeu. Sim, sabemos que quebrou. Mas, por favor, explique melhor. E lá embaixo, quem respondeu a seguidora foi ele, não foi ela. Ele assina até o nome dele embaixo. Ele diz, já foi explicado em vários vídeos passados. Tem um problema com a fiação e o mastro. E ele assinou o nome dele. A seguidora falou, nossa, ele foi tão ignorante, tão ignorante, que poderia ter falado de alguma outra maneira, de alguma outra forma. Já que é os seguidores que botam a bumfum falar lá no bolso deles. Poderia se tratar melhor, poderia esclarecer melhor. Mas vamos resumir. Resumiu tudo o que está acontecendo. Porque a gente vem falando no outro canal ao qual ela deu o strike e deletou, porque ela não quer que a gente dê a nossa opinião ou conta os fatos que estão acontecendo. Ela não quer que fale dela. Mesmo ela sendo uma figura pura. Mas vamos lá. Quando ela comprou o barco, o cara que foi inspecionar o barco, disse que o barco estava tudo ok. Tudo ok. Por quê? O barco foi todo maquiado. Igual as casas nos Estados Unidos. Muitas casas são maquiadas, só pra vender mais rápido. Mas quando você pensa em reformar, tem que trocar fiação elétrica, tem que tirar o amianto e assim vai. A reforma sai cara demais, não é mesmo? E o que aconteceu? Eles compraram o barco achando que estava fazendo um ótimo negócio, assim como ela relatou em vários outros vídeos, que estava fazendo um ótimo negócio, que foi um ótimo investimento, ao invés de investir numa casa própria. E continuar morando nos Estados Unidos, o melhor investimento foi comprar um barco e seguir o sonho. E pasme. Ai, seguidora falou que o sonho nem era do... Cê tá louco? Chefe. O sonho era do pai dele. Era um sonho do pai dele e ele queria realizar este sonho que foi falado que era dele. Ai, vamos lá. Voltando ao assunto, né? Ai, eles começaram a viajar e ela começou a relatar vários outros problemas. Ó, aconteceu isso, mas tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, é assim mesmo. Vamos falar do que a gente viu dos vídeos. Não é fácil pra uma pessoa só fazer um curso pra saber viajar por aí, tirar a carteira, porque não é fácil. É bom quando os dois tiram, os dois tiram, pra entender sobre o mar. Porque ele tava acordado tarde, noite, madrugada dentro de dia. Fica complicado você ficar parado no meio do mar, vai ter que sempre estar olhando pra ver as tempestades. Então, ele estava com ar de cansado. Você pode ver em vários vídeos. Ele estava acabado com o ar super cansado. Porque só era ele para comandar o navio. Olhar as tempestades ao redor furacões que saíram em épocas de furacões. Pra poder viajar nos sete mares e rumo à felicidade. O que aconteceu? Veio o casalzinho de pombinho lindo e maravilhoso. Para também viajar junto com eles. E o que aconteceu? Os dois são o quê? Vivendo no conforto, no luxo. Principalmente ela, né? Vivendo no conforto, no luxo. E se depararam com aquele micro banheiro. Com aquele micro chuveiro. Tiveram que conviver naquele lugar super apertado. Cansativo. Lava a roupa, estender, deixar tudo lá dentro e cozinhar. E mexe pra lá, mexe pra cá. Então, estremeceu a relação deles. Eles não contaram ao certo publicamente o que aconteceu. E ninguém de dentro da família também falou. Nem amigos nos procuraram para falar. Não quiseram comentar o assunto. Mas, eles terminaram. O casalzinho de pombinho terminaram. Que é o irmão dela e a cunhada. Terminaram. E eles só falaram. Ah, a gente deu um tempo. Mas os seguidores percebeu. Que assim que resolveram ir do nada para o Brasil. Assim que chegou, cada um pegou seu rumo. Cada um pegou seu caminho. E os seguidores ficaram sem entender. E procurou a gente. Então, a gente fez um vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Onde relata o término dos dois. Porque ela foi para os stories, a menina. E foi falar que terminou. Eles terminaram. Removeram todas as fotos. E os seguidores não viram. Porque ela deixou pouco tempo nos stories. E retirou. Acho que é a pedido da chefe do Cê tá louco. Que ela retirou rápido, né? Mas ela contou nos stories. A gente tem até o vídeo. Só não colocamos no canal. Porque a gente tem uma nida da strike. Tem uma nida da strike. Não quer ser figura pública. Mas não quer que ninguém fale deles, né? Mas ela falou. A mocinha foi a princesa. Foi para os stories falar que eu... Terminou. Terminou. Acabou. Acabou. Mas depois eles vieram maquiar, né? E falaram. Não, a gente resolveu dar um tempo. Esse tempo que estão dando até hoje. Que praticamente realmente terminou. O motivo a qual eles terminaram com certeza foi... Com certeza foi a intimidade. A convivência. Viver junto não é fácil. Ainda mais naquele barco pequeno. Né? Não foi muito fácil. Então eles resolveram vir voltar para o Brasil. Para trazer a princesa para a casa dos seus pais, né? Porque a chefe do Citalouco tinha responsabilidade sobre ela, né? Então ela foi devolver a menina para os pais lá no Brasil. O que acontece? Que os seguidores percebeu, né? Aí vem nos procurar. Quando a gente vem falar sobre o assunto. Nós somos os errados. Em expor os babados, né? Mas pronto. Assim, eles terminaram. Pronto. Até aqui. Aí mais uma vez o barco. Deu um grande problema. Vamos passar uma temporada. No Brasil. Para não ficar na casa da mãe dela. Porque... A mãe também já está de idade. De filha, assim... É bom. Mas filha é bom em cada um no seu canto. Por isso que ela alugou uma casa. E o para não atrapalhar a intimidade da mãe dela e nem a deles. Porque eles querem também privacidade. Porque como diz o ditado, quem casa quer casa. Não é mesmo? Passar um mês, dois meses com visita é ótimo. Mas um ano é muito tempo. E ela disse lá nos seus histórios. Por conta de muitos seguidores. Perguntando. Pedindo para explicar. Acho que ela foi para os histórios. Esclarecer algumas coisas por cima ainda. Mas resumindo. Ela comprou um barco gato com lebre. Maquiaram os erros. Os defeitos do barco. Eles compraram achando que estava lindo e maravilhoso. Mas graças ao bom Deus. Que nada aconteceu no meio do mar. Porque é um perigo. É um risco. Ainda mais com uma criança. E os seguidores falaram assim. Olha. Ela disse que iria viajar. E a aula do menino não iria mudar em nada. Pois a aula ainda é online. É remota. E ele iria continuar estudando. Um exemplo. Se um menino está matriculado aqui nos Estados Unidos. E como é que ele iria estar viajando por outros países. Morando em outros países. Mesmo que seja tipo. Viajando igual a cirquense. Pessoal do circo. Viajando de lugar a lugar. Então não tem como você estar estudando online. Em uma escola física em tal país. Ou se você está em outro país. Você tem igual a circo. Você se matricular. Naquela escola do país que você está. Para estudar naquele tempo. Para você não perder a aula. É um direito seu. Aí o que aconteceu? A seguidora falou assim para mim. Não. O menino não está mais estudando. Ela acho que ela pegou. Como é que diz. Pediu a ficha do menino para estudar em outra escola. Esqueci como é que chama. Aí. O que acontece? Ela falou. Em seus stories. Em um vídeo. Que ela queria ser a professora dele. Que ela. Queria dar aula para ele. Aí eu falei. Mas ela falou especificamente isso? Eu perguntei a seguidora. A seguidora falou assim. Não. Ela só disse que estou eu aqui dando aula. Ao meu filho. Estou eu aqui ensinando ele. Aqui para as tarefas. E a seguidora falou assim. Eu não acredito. Em tarefa dada em casa. Eu não acredito nessa educação. Eu acredito na educação na escola. Mas acredito como ele está lá no Brasil. Ele deve estudar direitinho. Mas voltando ao assunto. Do barco. Ela comprou realmente gato com lebre. E só foram. Descobrir isso. Com quebra, 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 quebra do barco. Ou seja. Ela sempre falava. Olha o barco quebrou. Mas está tudo lindo. Tudo ok. É isso mesmo que nós esperávamos. Ela sempre quis passar uma coisa positiva para os seus seguidores. Mas o seguidor já sabe que por trás não está nada bem. Não está nada bem. Foi um prejuízo enorme. Já gastou horrores com este barco. E quando ela resolveu comprar o barco. Uma seguidora me perguntou e falou assim. Olha. Ela vai deslanchar no YouTube. Não tem ninguém. Não tem ninguém fazendo isso que ela está fazendo. O que aconteceu? As visualizações caíram. Por quê? Porque os seguidores falaram assim. Olha. Está chato. É a mesma coisa. Só a mesma coisa. Só o mesmo lugar. Aí deixou de seguir. Deixou de acompanhar. Então é a crítica dos próprios seguidores. Se as visualizações caíram. Você tem que parar e pensar. A culpa não é do canal de fofoca. A culpa não é dos seguidores haters. Que ficam me criticando. A culpa é minha. Que eu estou fazendo conteúdo rotineiro. Se eu já fiz um vídeo desse jeito. Eu vou fazer um vídeo diferente. Para sempre trazer o que? A galera. Sempre incentivar a galera a ficar me assistindo. Não é? Mas não. As visualizações eram despencadas. Muitos seguidores falavam assim. Olha. Só acompanhava ela por conta dos lixos dos Estados Unidos. Agora não me interessa mais. Essa é a realidade. Se ela voltar para os Estados Unidos. E voltar a fazer o mesmo conteúdo. Pode ter certeza. Que o canal volta a ser o que era antes. Mas as visualizações caíram bem muito. E não é culpa do canal de fofoca. A culpa é de quem está criando o próprio conteúdo. E não está aceitando as críticas dos próprios seguidores. Infelizmente é isso. Então. Esse é o motivo deles estarem no Brasil. Vão passar um ano. Uma temporada lá. Porque o barco. Vai ter que se trocar da fiação elétrica do barco inteiro. Vão ter que fazer um outro macho. Trocar um macho inteiro. Porque o barco deu problema definitivo. Mas graças a Deus que não foi no alto mar. Né? Não é porque as pessoas fazem o mal com a gente. Que a gente vai desejar o mal para as pessoas. Não nunca. Nós nunca do treta vamos desejar o mal a ninguém. Porque a gente só deseja. Só faz aquilo. Que o nosso coração está cheio. E graças a Deus o nosso coração não tem maldade. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. E compartilhe com seus amigos. Porque treta é boa e treta é compartilhada. E até a próxima fofoca. Tchau. 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 Tchau.